Rua 13, o bairro é São Benedito, a cidade é Timor, o estado é o Maranhão. E uma família neste bairro, nesta casa de número 18, 19, vive agora um drama. É que um ex-marido da Maria do Socorro chegou na residência dos pais de Maria do Socorro à procura dela. Um taxista conhecido como Wesley. O Wesley viveu durante 10 anos com Maria do Socorro. E aí o casamento estava arranhado. Era briga, era pancada, era discussão. Ela resolveu vir morar com os pais aqui nesta casa. Hoje pela manhã, o Wesley bateu aqui no portão e sabe quem vem atender? Maria do Socorro. Ele já veio com a intenção de tirar a vida da mesma. Sacou de um revólver, ela saiu andando e na cozinha ele sapecou balas na ex-mulher. Aqui o tio de Maria do Socorro. O senhor confirma essa história que eu estou acabando de narrar? Confirmo, confirmo o senhor. Ele chegou de manhã, ela estava só com a filha, a filha mais nova deles. E nem isso ele pensou, ele tirou a própria vida da esposa dele na frente da criança. Ela tinha quatro filhos, um do primeiro relacionamento e três com o Wesley. O Wesley ainda levou a filha mais nova do casal. Você confirma também essa história? Confirmo. Ele saiu daqui com a filha mais nova? Saiu com ela. A filmagem da câmera do vizinho prova e eles comprovam. Ele ainda chegou a tirar contra a própria vida dele? Tentou suicídio? Tentou, mas não teve êxito. Ele se encontra preso na UPA e as autoridades já estão com ele presos. A família tentou tirar muitas das vezes o marido do socorro dos braços de Wesley. E ela já tinha aceitado, ela não queria mais ele. Inclusive já tinha falado para ele, a gente já tinha conversado com ele e ele sempre dizendo que se ela não voltasse para ele, ele ia terminar matando ela. E aí aconteceu. A gente não esperançava isso, mas o destino quis assim, né? E aí ele vai pagar a lei, a gente pede, está pedindo justiça. A porta, como eu disse anteriormente, estava assim ó, fechada. O Wesley bateu, o marido do socorro veio ao encontro da morte. Porque o ex-marido não a perdoou. Um ato covarde aqui na cidade de Timor, no estado do Maranhão, quando um ex-marido tira a vida da ex-esposa, pai de três filhos. Na lente! E estou na tela da poderosa TV Antena. Dez!